Bom dia, bom dia, bom dia, que a paz de Deus esteja com vocês, que eu possa estar chegando nesse momento no seu coração, levando a paz que vem do Senhor Jesus. Acalma seu coração, entregue os seus caminhos a Deus, que Ele tudo fará. Tenha certeza, segure nas mãos de Deus e vai. Hoje eu venho passar para vocês o meu café da manhã. E eu quero ensinar para vocês como utilizar o grão de bico. Olha, vou mostrar para vocês. O grão de bico, ele é rico em nutrientes, ele mantém a saciedade, ele é rico em proteínas vegetais, ele ajuda a manter o peso, o controle do peso, ele ajuda a melhorar o açúcar do sangue, ele faz uma boa digestão e ele protege contra as doenças crônicas. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma frigideira dessa que frita ovo, dessa bem pequenininha, uma espátula, né? O que eu fiz primeiramente? Eu untei aqui com óleo de coco extra virgem para cozinha, tá? Nós vamos precisar aqui do sal do Himalaia, por quê? Porque ele não aumenta a sua pressão. O leite de coco, tá? O leite feito do grão de bico. Se você interessar, eu vou estar ensinando para você a fazer esse leite, tá? Eu fiz aqui mais ou menos 3 litros de leite. O outro está na geladeira. Aqui está a farinha do grão de bico. Olha só, eu fiz em casa, tá? Para você não falar, ah, Tânia, mas fica em casa. Não fica caro, você faz em casa. Vamos precisar aqui de uma colherinha de chá de chia e linhaça, tá? Aqui uma colherinha só, para a gente estar fazendo esse bolinho. E vamos precisar da farinha de aveia. Eu compro aveia grossa, sem glúten. E bato ela no liquidificador para eu estar usando, tá? Então, vamos lá. Tânia, mas não vai precisar de ovo, não. Não vai precisar de ovo. O que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou colocar aqui nesse prato. Vamos colocar aqui. Uma, duas colheres de sopa, bem cheia da farinha do grão de bico. Uma colherinha de chá rasa do sal do Himalaia. Duas colheres de sopa de aveia. Aveia, aveia sem glúten. Com esse café da manhã, aqui você vai estar nucrido até agora. É mais ou menos oito da manhã. Até meio dia você não vai dar fome. Agora nós vamos misturar aqui os secos. Misturei os secos. Eu venho aqui com uma colher do óleo de coco. Vou colocar duas. Para ficar mais cremosinho. Vou tirar aqui. Vou tirar o sal também. Aqui eu já usei também, vou tirar. Vou misturar bem. Agora aqui eu vou colocar a chia junto com a linhaça. Misturei os secos aqui. Agora eu vou, de acordo com a quantidade que eu usei de farinha, eu vou aqui formando, eu vou pegar esse leite de coco. Eu vou, de acordo com a linhaça. Eu vou, de acordo com a linhaça. E por aqui nós vamos, de acordo com a linhaça. Nós vamos nos despedindo, né amor? Agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. Agradecendo por todas as bênçãos que ele tem derramado sobre nossa vida. E não deixando faltar o pão na nossa casa. Um alimento saudável. Um alimento saudável. Um alimento que desintoxica seu organismo. Um alimento que te dá saciedade. Um alimento que te nutre. E um alimento que trabalha seu organismo. Que cuida da sua saúde, tá bom? E no mais, que Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês. E tchau, tchau. E fique com Deus. Aguardo seus comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti